Em entrevista ao jornal espanhol Marca, Ronaldo Fenômeno falou sobre a Copa do Mundo da Rússia e final da Liga dos Campeões, que acontece neste sábado, em Kiev, na Ucrânia. O ex-atacante apostou em uma vitória de 3 a 2 do Real Madrid, clube que defendeu entre 2002 e 2007. Mas fez mostrou preocupação com o egípcio Xalá, craque do Liverpool. Salá me encanta, é um jogador incrível, com muita qualidade e me lembra o Messi. Outro dia estava lendo uma entrevista dele e descobri que ele me vê como uma inspiração. Fiquei muito feliz, comentou o ex-atacante. Ronaldo também aproveitou para comentar sobre a Copa do Mundo. Colocou o Brasil como favorito, mas apontou alguns dos principais adversários. Os alemães são muito fortes, mas a Espanha tem um timaço. Agressivos, compactos, velozes. É o grande rival do Brasil no Mundial de seu fenômeno, artilheiro da Copa do Mundo de 2002 com 8 gols. Ronaldo também fez coro pela ida de Neymar ao Real Madrid, onde acredita que ele faria uma bela dupla com o português Cristiano Ronaldo. Cristiano e Neymar são compatíveis. Dois grandes jogadores, melhor juntos do que separado. Se Neymar decidir sair, o Real Madrid tem que estar atento. Para mim, quando o jogador decide sair, não tem quem segure. Mas não sei se é o caso. Ronaldo, que está com 41 anos, vai passar alguns dias em Ibiza antes trabalhar como comentarista na Copa do Mundo. Mas não sei se é o caso.